Invencível da Amazon Prime é uma obra que chegou para marcar a cultura pop, se tornando um dos marcos da Amazon Prime, mas você já tentou pesquisar mais sobre a obra em si, suas curiosidades e afins, se não, hoje eu trago um vídeo mostrando 8 curiosidades sobre Invencível, tanto da animação quanto dos quadrinhos. Mas não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também me siga em todas as redes sociais, arroba oiluoficial. Por último um pedido, caso queira apoiar o canal, digite simba aí embaixo nos comentários para o youtube ver que você gostou e até mesmo comentou no meu conteúdo, isso ajuda bastante. Tudo dito, vamos para o vídeo. Semelhanças entre Vegeta e Omni-Man Tanto Vegeta quanto Omni-Man foram enviados para conquistar a terra, posteriormente decidiram poupá-la. Tanto Vegeta quanto Omni-Man tem filhos híbridos, Trunks e Mark respectivamente. Tanto Vegeta quanto Omni-Man são populares por suas falas que geraram memes na internet, no caso, um mais de 8 mil e pensa Mark, respectivamente também. E tanto Vegeta quanto Omni-Man tem bigodes totalmente crescidos. No entanto, em Dragon Ball GT, Vegeta raspa seu bigode devido ao ódio de sua filha. Invencível e Superboy Invencível se baseia em Superboy, o Conor Kent e no Capitão Marvel, Billy Batson, dos quadrinhos da DC Comics. Mas a premissa geral foi, e se o protagonista fosse filho do Superman, naquele mundo de super-heróis já desaparecido. E também, que seu pai revelasse que na verdade era um vilão o tempo todo. E claro, surgiu muitos comparativos entre John Kent e Invencível, mas o Invencível é mais comparável ao clone, Conor Kent, já que foi a sua maior inspiração, visto que John Kent não existia na época. Imortal e Vandal Savage Imortal se baseia em Vandal Savage e no Adão Negro dos quadrinhos da DC Comics. Embora também seja Imortal, Vandal Savage tem o seu objetivo de buscar pela conquista mundial, em vez do heroísmo, muito diferente do Imortal, que visa a paz mundial. Imortal também é uma homenagem heróica ao personagem Superman, dos quadrinhos da DC Comics, enquanto Omini-Man inicialmente é uma homenagem vilanesca. O nome original de Omini-Man Antes da produção heróica dos quadrinhos de Invencível, Omini-Man originalmente seria chamado de Supra-Man. O nome posteriormente foi alterado para Omini-Man, devido a semelhanças com o Superman. Além de que vamos combinar, Omini-Man é um nome bem melhor do que Supra-Man. O design original de Invencível Invencível inicialmente não teria esse nome, e muito menos seu traje azul e amarelo. Originalmente seu nome era para ser Bulletproof, ou a prova de balas em português. A origem seria similar ao que conhecemos, entretanto, a ideia do Bulletproof não foi totalmente descartada, visto que foi criado um personagem de mesmo nome, e até mesmo com a roupa inicial de Invencível, que futuramente iria se tornar o Invencível 2. Ele tem até mesmo um vídeo no canal, que eu vou deixar aí na descrição. Inspiração da Atom Eve A Atom Eve é baseada na Estraça Filha dos quadrinhos da DC Comics, embora seu poder de manipulação subatômica seja baseado na Firestorm. Diferente do que imaginam, ela não é inspirada na Gwen de Ben 10, visto que a Atom Eve surgiu em fevereiro de 2003, enquanto a Gwen surgiu em dezembro de 2005, mas não dá pra negar que elas têm algumas semelhanças, como seus poderes de coloração rosa barra roxo e também a sua aparência visual, já que ambas são brancas e ruivas. Será que a Gwen de Ben 10 não pegou alguma inspiração da Atom Eve de Invencível? Bom, vai saber. Semelhanças entre Sayajins e Viltrumitas Os Viltrumitas compartilham semelhanças com Sayajins da franquia de Dragon Ball. Tanto os Sayajins quanto os Viltrumitas são uma raça de humanoides poderosos que buscam conquistar planetas e têm uma mentalidade que os mais fortes prevalecem. Tanto os Sayajins quanto os Viltrumitas são conhecidos por suas características marcantes, como as suas caudas e seus bigodes. Tanto os Sayajins quanto os Viltrumitas podem gerar descendentes de outras raças, e essas crianças híbridas podem se tornar tão poderosas, se não mais poderosas que seus pais de sangue puro. Curiosidade Extra Os Guardiões do Globo são baseados na Liga da Justiça, dos quadrinhos da DC Comics, com a equipe original sendo inspirada nos membros da Liga da Justiça. Darkwing é baseado no Batman Warwoman é baseado na Mulher Maravilha Red Rush é baseado no Flash Aquarus é baseado no Aquaman O Marchaman é baseado no Caçador de Marte E Green Ghost é baseado no Lanterna Verde Tanto Omni-Man quanto Imortal são baseados no Superman, embora o Omni-Man não tenha feito parte da equipe oficialmente. Salve salve, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também adicionar seu like aí embaixo para fortalecer mais e mais. Se quiser uma parte 2, comenta aí embaixo que eu vou ler e adicionar um coração. Tudo dito, até a próxima.